Voz à Obra Eu acho que aqui, por exemplo, o Landscape Búzios Beira Mar Tem que esticar um pouco mais e colocar um pouco mais de ar Um pouco mais de ar Aqui no finalzinho E aqui, por exemplo, o Egito é uma terra de tesouros ocultos e segredos enterrados Quer que fique mais misterioso? Ou foi muito? Não, 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 foi pouco Tinha que ser mais macabro É, um pouco mais misterioso Entretenimento, além de uma vida noturna e intensa Além de uma vida noturna e intensa Dá um sorrisinho, faz uma sacanagem Além de uma vida noturna e intensa Então tem que fazer com um pouco mais de suavidade Emitir menos a voz A tua voz está muito para fora Por exemplo, se você está Eu estou conversando com você Você está me respondendo assim Tá Você não está respondendo Tá E você leu como se estivesse falando Tá Entendi Eu estou conversando Entendi